E a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, na safra 23-24, deve totalizar 592 milhões e 100 mil toneladas, o que representa um aumento de mais de 6% na comparação com a temporada passada. Os dados constam na terceira estimativa de safra da Stonex, divulgada nesta segunda-feira. E para entender melhor qual é o cenário, a gente vai conversar agora com o especialista em inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex, o Felipe Cardoso. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigado, Priscila. Agradeço o convite. Felipe, o relatório mostra que desde a safra 2019-2020, o centro-sul do país tem sido influenciado pelos efeitos do fenômeno Laninha. Agora a gente vê o fenômeno perder força, estamos na neutralidade climática. Qual que é a perspectiva de vocês? O clima deve seguir como um fator determinante? Isso, exatamente, Priscila. Até inclusive, dando um gancho aí da previsão meteorológica que vocês trouxeram, o El Ninho é o principal fator que favoreceu o nosso incremento na produtividade dos canaviais. Então o centro-sul, principalmente na safra 21-22, ele sofreu bastante com secas, com invernos mais intensos, devido aí ao fenômeno do Laninha. E desde o ano passado ele já vem mostrando condições climáticas, principalmente níveis de precipitações bastante elevados que têm favorecido o setor. Esse cenário deve perdurar em 2023, principalmente porque a gente entra numa neutralidade, a gente já começa a ser influenciado pelo El Ninho, principalmente no segundo semestre desse ano, e isso traz um volume de chuvas mais acentuados para a região, favorecendo o desenvolvimento dos canaviais e, consequentemente, uma maior produtividade para o setor. E qual que é o potencial produtivo das lavouras de cana-de-açúcar para a próxima safra que vai começar em abril? A gente estima um crescimento de aproximadamente 7% no TCH, que é a tonelada de cana por hectare, fechando em 76,7%. Então a gente já vem numa safra atual, a safra 22-23, de um crescimento produtivo. A gente estima que agora, no final de março, o setor deve registrar um TCH de 73 toneladas por hectare e a gente estima que esse TCH deve continuar sendo favorecido pelas chuvas, fechando em 76,7 toneladas por hectare, o que traz aí um valor muito próximo da média dos últimos cinco anos. Então a gente teve um decréscimo na safra 21-22, mas o setor tem se recuperado, principalmente devido a essa melhora no clima. E quais que são as perspectivas que a Stonex enxerga para o mercado sucroenergético a partir de agora, Felipe? Então a gente tem, principalmente tendo que entender qual que é a dinâmica para os produtos da cana, tanto para o etanol quanto para o açúcar. O etanol ele veio de um ano bastante difícil aí devido à queda, à exoneração dos impostos federais, que acabou prejudicando bastante a paridade da gasolina com o etanol e o açúcar tem mostrado ganhos cada vez maiores nas negociações da Bolsa. Então, recentemente ele bateu patamares acima de 22 centos por libra-peso, um valor que não era visto desde 2016 aproximadamente. Então o açúcar tem se favorecido em relação ao hidratado no mercado nacional. Então a gente estima um crescimento do mix de açúcar, a gente estima que a safra atual deve fechar em torno de 45,8%, que já é um crescimento em relação à safra passada, e o ciclo 23-24 deve fechar em 46,7%. Ou seja, o açúcar tem mostrado ganhos para as usinas em relação ao hidratado, principalmente por causa da paridade da gasolina com o etanol bastante prejudicada devido às ações que o governo tomou no ano passado para reduzir o preço dos combustíveis. E aí a Stonex, ela também divulgou a revisão do saldo global da safra de cana-de-açúcar para 22-23 de açúcar. Qual que é, na verdade, eu quero saber, o cenário atualmente? O que deve ficar no radar do mercado? Em relação ao saldo global de açúcar, as principais safras globais que a gente tem a Índia, Tailândia, o Brasil, ela se mantém no radar do mercado, mas principalmente a Índia, a Índia na safra passada, ela acabou tomando o lugar do Brasil como principal produtor de açúcar, ela veio principalmente lá, influenciado pelo Laninha. Eles acabaram sendo bastante favorecidos pelo clima naquela região, no hemisfério norte, então eles acabaram tendo uma produção bastante excelente no quesito do açúcar. Para essa safra, a Índia já demonstra uma redução em relação à safra passada e, consequentemente, um menor volume de exportação. Então, os preços do açúcar, eles estão bastante favorecidos nas negociações, tanto branco quanto bruto, devido a esse estoque mais apertado no curto prazo. Estoque esse que deve sofrer um alívio, deve apresentar um alívio, a partir da entrada no centro-sul, na safra, Brasil 23, 24, a partir de maio, quando as operações se intensificam mais. Então, a gente estima um saldo global em superávit, depois de três ciclos em déficit, um saldo em déficit, a gente vê aí a estimativa de um saldo de 2,5 milhões de toneladas positivo, o que deve favorecer os estoques globais, aumentar os estoques globais. Por enquanto, a gente tem a Tailândia colocando bastante açúcar no mercado, então, eles estão tendo um ganho produtivo bastante significativo, porém, as perdas produtivas da Índia e, principalmente, da Europa, têm aí favorecido os preços a serem negociados em patamares mais elevados. Perfeito. Felipe, obrigada aqui pela sua participação no novo Mercado e Companhia. Uma excelente semana para você. Para você também, Priscila. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.